E aí galera do meu canal Aqui quem está falando É o mapa de serviços para mais um tutorial em nosso canal E como sempre com o novo padrão de qualidades com vídeos HD e Full HD Bom galera, no nosso tutorial de hoje voltado para Android A gente vai falar sobre o Autoresponde Full WhatsApp Ou seja, aplicativo para respostas de mensagens automáticas no seu WhatsApp Isso mesmo galera, tá? Então o Responde Automático para as mensagens de personalidade recebida no WhatsApp Com a ajuda de um boot Ou seja, o aplicativo Autoresponde Full WhatsApp Do desenvolvedor TK Studio Lembrando galera que eu não estou fazendo mérito a nenhum desenvolvido aqui Apenas é um aplicativo que eu achei mais intuitivo Mais fácil de você mexer E mais leve também Tá? É um aplicativo bastante legal Tá? Vamos lá Às vezes você não está próximo do seu telefone E mais deseja responder a sua mensagem do WhatsApp Então com esse aplicativo você pode ter várias configurações personalizadas Para cada resposta automática de acordo com a sua necessidade Isso mesmo Ele ajudará Ele respondará, né? Automaticamente a mensagem pré-definida Que contenha uma palavra ou mensagem específica Você pode pre-definir as respostas customizadas para diferentes tipos de mensagem Tá? Então vamos abrir aqui a nossa Play Store Vamos colocar aqui Auto Opa Auto Responder Tá? Auto responder WhatsApp Aqui é o primeiro link Tá? Eu estava com ele instalado Mas eu tive que instalar Para fazer isso Para vocês Então com esse aplicativo Você pode enviar Respostas para mensagens específicas Mandar mensagem de boa-vinda Para as novas chats Ou seja Sempre quando um número Eu mandar alguma mensagem Para você Que não seja Aí do seu contato Você pode enviar Uma mensagem de boa-vinda Para esse número Tá? Você pode trabalhar com contatos Com grupos Ou números Até desconhecidos Tá? Você pode também fazer backups Das regras Ou seja As configurações As coisas que a gente fazer Você pode fazer o backup Das configurações Para quando você desinstalar E quiser instalar novamente Você restaurar Essas configurações Tá? Você pode também Esse aplicativo Também serve para Gerenciar o seu WhatsApp Búginas Ou seja O WhatsApp Para empresas Tá? Se você não sabe Como é esse aplicativo Vamos fazer Outriais Também tem outriais Falando sobre Sobre ele aqui no canal E também galera Essa ferramenta Ela ainda se encontra Em forma beta E breve E vários recursos Estarão disponíveis Em breve Eu não sei se basicamente Já está em beta Ou não Mas quando comecei a testar Estava em beta Tá? Então aqui na Play Store Clica aqui em instalar Tá? Ele já vai fazer um download Para a gente Se aparecer alguma mensagem Na tela Vocês clicar em aceitar Pronto Aqui já está fazendo Download De instalação De instalação Da aplicação Vamos Agora clicar em abrir Aí aqui tem Bem vindo Aqui tem já Nota galera Que o aplicativo É muito fácil De mexer Aqui ele já está Piscando Esse em mais Aqui É onde você vai Iniciar As suas configurações Tá? Então aqui ele já Aparece a primeira nota O bot pode se comportar De maneira estranha Se nos seus contatos Ou no seu grupo Tiver É Tiver algum desses caracteres Um arroba Uns dois pontos Uma vírgula Ou algum Emerson Aí Se tiver algum desses Caracteres No seu contato Galera Por favor Remove Porque senão Não vai dar Certo aí Esse aplicativo Vai começar a bugar Vai ser Vai começar a travar Vai ser chato Com o seu smartphone Tá? Então se você realmente Quiser utilizar esse aplicativo Para responder as mensagens Automaticamente Você deixar O contato Com apenas O nome Tá? Para que o aplicativo Funcione De maneira Normal E não Trave seu aparelho Aí você vai ficar Xene Com o aplicativo É ruim E coisa e tal Tá? Então vamos ao OK Então aqui tem aqui A primeira regra Que toda Toda vez que Toda configuração Que a gente quiser Que é chamada De regra Tá? Então É mensagem recebida Vamos supor Que toda vez Que você receber Um oi Aí É Aí você pode Responder Aí Tem aqui Toda vez que eu responder Alguém mandar para você Um oi É Você pode falar assim No momento Não estou Não Estou Podendo Te responder Retorno Depois Pronto Você dá um ponto Aí Tá? Então essa Toda vez que alguém Te responder um oi Aqui É mensagem recebida Seja recebida Automaticamente O aplicativo Vai responder No momento Não estou Podendo te responder Retorno Depois Tá? Então aqui Você pode Colocar aqui É Você não mexe em nada Porque tudo aqui Galera Tudo aqui É Para Aplicativo Pro Ou seja Pro aplicativo Premium A única coisa Que vai mudar É aqui Ó Recebedor Para contato Ou seja O contato Que tiver A mensagem Ou um grupo Ou então Ambos Ou seja Toda vez que Alguma mensagem De algum grupo De um contato Chegar Tiver a palavra Oi Automaticamente O aplicativo Vai responder No momento Eu não estou Podendo te responder Retorno Depois Clica aqui Nesse Vinho Para Confirmar A sua regra Ele vai aparecer Essas propagandas Aqui E pronto Galera Vocês podem ver Aqui A primeira regra É essa Então aqui Lembre que Na interfície Do aplicativo Isso aqui Tem que estar Ativado Tá? Você pode Estar deixando As configurações Aí E deixar Esse aqui Ativado Quando você Quiser Que responda É só você Clicar aqui Pronto O aplicativo É como se fosse Um botão De liga e desliga Tá? Então aqui Você pode Criar uma outra Regra Bastante interessante Galera É que Qualquer mensagem Que for Respondida Chegada No seu WhatsApp Você pode Colocar aqui Mensagem Receber Se colocar Aqui Todos Aí aparece Essa nota Aqui Receber Todas As mensagens Um Asterisco Foi definido Como mensagem Recebida Para todas As mensagens Do WhatsApp Tá? Então seja Quando você Coloca esse Asterisco Aqui Automaticamente Toda mensagem Que receber No seu Aparelho No seu WhatsApp Você vai Poder Responder Com Alguma Mensagem Não Não estou Podendo Responder Agora Não Estou Podendo Te Responder Agora Deixe Sua Mensagem Deixe Aí Aí vocês Vão Ter Desativar Um Ou Outro Certo Porque Senão Vai Ficar Meio Chato Se você Colocar Asterisco Colocar Mensagem Por exemplo Se alguém Te Vier Um Oi Se alguém Te Vier Um Oi Você Estiver Habilitado Aqui Você pode Tocar Aí Automaticamente O aplicativo Vai Enviar Essas Duas Mensagens Que Estou Configurada Aqui Por Que Quando Você Receber Um Oi Ele Vai Responder Aqui No momento Não estou Podendo Te Responder Retorno Depois E Quando Você Marcou Esse Asterisco Aqui Qualquer Mensagem Inclusive O Oi Vai Receber Também Então O aplicativo Ele Vai Enviar Acabar Enviando Duas Mensagens Aí Para A pessoa Que Te Enviar Mensagem No Whatsapp E Assim Vai Fazer Uma Confusão Geral Então O Interessante É Você Colocar Aqui Palavras Chaves Que Você Quer Que O A Responda Tá Se Você Tiver Na Reunião Por Exemplo Algum Contato Te Enfiar A Palavra Bom Dia Tá Então Você Fala Assim No Momento Estou Na Reunião Respondo Você Depois Então Qualquer Vocês Podem Estar Configurando Aqui Tudo Que Vocês Quiserem Tá Bom Dia Boa Noite Um Trecho De Alguma Frase Que Vocês Quiserem Palavras Chaves Você Pode Estar Colocando Ali Tá E Aí O Whatsapp E Esse Aplicativo Responde Automaticamente Alguns Segundos Aí Para A Pessoa Tá Aqui Nesses Três Pontinhos Tem As Configurações Tá Então Aqui Tem A Versão Que Você Quer Que Ele Funcione Como Eu Falei Para Vocês Ele Funciona Tanto No Whatsapp Normal Como No Whatsapp Burles Ou Seja No Whatsapp Para Negócio Ou Se Você Tem O A GB Aqui Vamos Supor Que Ele Só Para Whatsapp Então Se Você Tiver O GB Whatsapp Não Vai Funcionar Se Você Tiver O Whatsapp Burles Também Não Vai Funcionar Se Você Colocar Aqui Whatsapp Burles Então Somente Por Whatsapp Burles Vai Funcionar E Whatsapp Burles Já Tem Essa Configuração De Autoresposta Então Você Vai Ter Que Desativar Lá Para Você Ficar Somente Com Esse Aplicativo Que É O Que Eu Acho Mais Interessante Porque Lá No Whatsapp Burles Ele Não Tem Tantas Configurações Tantas Continuações Que Você Pode Fazer Através Desse Aplicativo Tá E Você Pode Escolher Também Só O GB Whatsapp Tá Bom Então Eu Deixo Aqui Sempre Selecionado Tudo Aqui Você Deixa As Notificações Aqui Sempre Ativado Galera Que É Pro Aplicativo Ler As Regras Que Você Fez Aqui No Aplicativo Tá Bom Aqui Vocês Pode Ignorar Alguns Contatos Tá Você Pode Também Ignorar Contatos Ignorar Na Regra Tá Atraso De Mensagem Tá Deixa Aqui Atraso Máximo Vocês Vão Colocar Aí Dez Minutos Aliás Não É Aqui Embaixo Dois Segundos Tá Ou Por Exemplo Se Mensagem Ou Seja Não Aliás Isso Aqui É Mensagem De Repetição Desculpe Aí Tá Aqui É Mensagem De Repetição Aqui Vocês Deixam Normalmente Em Dez Tá E Regra Atraso Por Minuto Para Adão Vamos Supor Que Eu Quero Um Minuto Tá Então Um Minuto Ele Vai Lá E Atrasa Aquela Mensagem Depois Envia Aí Então Galera Basicamente É Isso O Aplicativo É Muito Simples Lembrando Aqui Você Pode Fazer Backup Como Fale Para Vocês Tá Backup No Google Drive E Tem Aqui Tem Backup Faça Backup E Restore Suas Regras E Acesse As Suas Configurações Então Aqui Tem Restaurar E Backup Tá Então Aí Basicamente Isso Essas Duas Opções Você Vai Fazer Backup No Google Drive E Quando Vocês Quiserem Instalar Aplicativo Novamente Você Restora Através Do Google Drive Tá Então Vamos Ver As Outras Opções Aqui Você Não Pode Mexer Mais Nada Tá Aqui Configurações Tá Comunidade Sub Aplicativo WhatsApp Do Desenvolvedor Rede Social Desenvolvedoras Aqui Tá Então Basicamente É Isso É Muito Simples De Ajudado Se Eu Falei Muito Rápido Demais Deixe Aqui Embaixo Pra A gente Poder Saber E Melhor Aí Eu Tá Respondendo Tirando As Duvidas De Todos Vocês Tá Bom Então Nosso Vídeo De Vai Chegando O Fui Tchau Tchau